Fui pedido para resolver a questão 6 do questionário, que era qual o momento angular de um elétron 2p no íon lítio mais-mais? Teve várias versões desta pergunta, talvez alguém teve hélio mais ou berílio mais-mais-mais ou algo assim. Mas todos se resolvem de maneira igual, então aqui faço como exemplo, o do lítio mais-mais. O que temos que saber, na verdade isso daqui nem é tão importante, mas é bom já repetir isso, porque na hora de calcular a energia você tem que saber isso. Que tipo de átomo é o lítio mais-mais? Primeiro temos que saber olhar na tabela periódica quem é o lítio. O lítio é o número 3 da tabela periódica, quer dizer que o lítio neutro teria 3 elétrons. Agora o lítio mais-mais tem 2 elétrons a menos, então tem apenas 1 elétron. E por isso é um hidrogenoide, e para hidrogenoides podemos usar as fórmulas que a gente viu na aula 3, resolvendo aquele problema do átomo de hidrogênio e de outros hidrogenoides. No caso a gente quer saber o momento angular, e para saber o momento angular a gente precisa saber apenas em qual orbital fica nosso elétron, que é o orbital 2p. E o orbital 2p é justamente um orbital p, é isso que significa este p, significa um orbital p. e orbital p significa que o número quântico do momento angular é 1, aquele l minúsculo. Isso é simplesmente, o p significa isso, o p é um código para o valor do número quântico do momento angular l. Se fosse s, o l seria 0, se fosse d aqui, o l seria 2, etc. Então esse p aqui significa que esse l aqui é 1. E quando esse l é igual a 1, o momento angular é raiz de... l vezes l mais 1, vezes h barra. Não se preocupem com essas mudanças de tamanho de fontes, etc. Não sei porque o PowerPoint está fazendo isso, mas antes de botar os slides no site, vou formatar isso mais bonito. Desconfigurou tudo, né? Assim ficou um pouco melhor. E aí sendo que l é 1, aí temos aqui raiz de 1, vezes 2, que é a raiz de 2. Assim, isso já é a solução. Raiz de 2 vezes h barra. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.